E aí, galera, eu acabei de criar um canal secundário, galera, um canal secundário só para live, galera, muito top mesmo, galera, o primeiro link da descrição é o meu canal secundário de live, que é onde eu vou fazer um monte de live pra vocês, né, e é o seguinte, galera, hoje às 20h vai ter live nesse canal, hoje às 20h vai ter live nesse canal, live muito top, jogando com vocês vários jogos, então eu espero todos lá, bora lá, galera, vamos chegar, vou botar mil inscritos nesse canal ainda, mano, vamos se inscrever bastante nesse canal aí, fortalecer que hoje às 20h vai ter live no canal, espero todos Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau